E a terça-feira foi de trabalho intenso para a polícia de São Paulo, que segue na busca por mais envolvidos no sequestro do ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca. Seis criminosos foram indiciados, quatro estão presos e dois seguem foragidos. Depois de ter sido libertado de um cativeiro em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, Marcelinho Carioca publicou um vídeo nas redes sociais, no qual aparece ao lado da família. Que bom estar de volta em casa, do lado de pessoas que realmente a gente ama. Toda a minha família aqui me esperando, torcendo por mim. A polícia agiu rápido e já conseguiu prender quatro pessoas envolvidas no crime. Dois homens e uma mulher que emprestaram as contas para as transferências via Pix e uma outra mulher que vigiava o cativeiro. O ex-jogador, mais uma vez, negou que o sequestro dele tenha relação com um crime passional. Como disse num vídeo feito a mando dos criminosos. Para a polícia, o vídeo teria sido gravado para despistar a investigação de que se trata de uma quadrilha do Pix. O trabalho continua para identificar e prender os demais envolvidos. Na madrugada do sequestro, Marcelinho esteve no show do Tiaguinho Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Ele relatou que depois passou em Itacoaxetuba para entregar ingressos à amiga do dia seguinte. O mais importante que eu estou aqui, ao lado dos meus filhos, o mais importante que ela está lá, na casa dela, com a família dela também.